Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. Bem, o vídeo de agora e de hoje é um FV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. E bem, desculpa eu tô... Peço desculpa pra quem eu tô usando de base, né? Eu tô usando de base um dos comentadores do canal, o John. O John, ele fez um comentário... Foi complexo de pensar, eu pensei sobre como eu respondi a isso, depois eu parei e deixei pra responder depois, depois eu respondi. Eu acho que foi uma resposta completamente insatisfatória, tá? Completamente insatisfatória. Só que ao mesmo tempo, não é... Não é porque... Enfim, não é a resposta que eu dei pra ele, não é pra satisfazer ele. Na verdade, a resposta mais me acertou do que acertou o John, na verdade. Eu acho que eu... Eu gerei um... Isso acontece comigo, né? De eu gerar um fluxo de reflexão, um fluxo de pensamento e... Eu pensar em coisas aleatórias ou escrever coisas aleatórias e depois eu releio as coisas que eu escrevi. E eu vejo que é complicado, tá? É uma metodologia minha, por assim dizer, de pensamento. E eu, pelo menos, como leitor de mim mesmo, um terceiro, não, um externo, assim, tentando ficar externo a mim mesmo, eu fico um pouco perturbado com o que eu escrevo, tá? Eu me sinto... É como se eu tivesse duas personalidades ou duas identidades, ou mais de duas identidades. E eu lendo depois, eu percebo que é diferente e eu não me sinto vinculado àquilo como se fosse meu, tá? E essa pergunta do John, na verdade, já me fizeram algumas vezes. Na verdade, eu já efetivei vídeos aqui no canal falando de existência, sentido da vida, sentido do significado da vida, sentido da existência, algumas coisas do gênero. É uma pergunta com uma formulação diferente, mas que já teve outras respostas. E eu acho que dessa vez eu respondi, como sempre, completamente diferente. Eu não vi os vídeos anteriores, eu nem vou ver, mas eu acho que é diferente das respostas anteriores, porque eu... Eu prefiro não ficar preso a um dogma, uma resposta, vincular-me a uma resposta e reproduzir ela toda vez igualzinho, ou tentar reproduzir toda vez igualzinho. Quando eu dou aula em sala de aula, cada aula é única, eu ignoro, tá? Tem coisas que acontecem de novo, tem situações, situações não, é... Palavras, exemplos, analogias, metáforas que eu tento reutilizar, tals. Tem vezes que fica bem copiar, colar mesmo, a aula fica parecida, mas... Normalmente eu evito o máximo possível de fazer isso, né? Mas não é... Bem, depende do dia. Tem dia que eu faço aulas completamente diferentes uma da outra, tem dias que elas são parecidas, tem dias que um detalhe é que deixa a aula mais interessante pra mim, não sei, pros alunos. Mas em outro dia a aula fica interessante pros alunos e não necessariamente pra mim, né? É... Varia, varia bastante. Mas o ponto é, a pergunta dele foi como... Se achar um sentido mais completo possível para a vida. Tá? A pergunta... Estritamente complexa. Como se achar um completo ou mais completo possível, possível sentido pra vida? Ele fala, o John fala que ele estagnou. Desculpa, eu tô usando você de base, não é? Não sei se isso é certo, mas eu tô usando você, a sua pergunta de base pra esse vídeo. É... E eu não tô aqui respondendo pra você de novo a mesma coisa que eu fiz a resposta no texto. Eu tô... Eu tô em conflito com a resposta, tá? A pergunta é boa, a ótima, mas o meu conflito é com a resposta que eu mesmo elaborei. Quando eu elaborei essa resposta, eu comecei do seguinte modo, ó. Levando em consideração os meus conhecimentos e as minhas experiências e principalmente as minhas influências em anime, em mangá. E lembrando de Villain Saga, que eu vi o episódio à noite, na verdade, episódio 8, 9 de Villain Saga, segunda temporada, não sei qual era. Mas é um episódio muito central. E eu já tinha respondido, tá? Mas é um episódio que me lembrou, de novo, o porquê que eu tinha esse vínculo de direcionamento na resposta. E é um vínculo de que o Thors, o pai do Thorfinn, ele fala Ninguém tem inimigos. Você não tem inimigos e ninguém tem inimigos. Não existem inimigos. Não existe. Ah. A frase muito forte em Villain Saga é uma lógica muito interessante do autor, né? Do... Eu não lembro o nome do autor. Enfim, do cara que faz, acho que é Makoto. É Yukimura, se não me engano. Não tenho certeza. Mas... Essa lógica de não inimigos, de não violência, de pacificação, não passividade, pacificação, é uma coisa que eu venho aprendendo desde muito tempo, nos mangás, animes e literatura. Eu sou um pacifista teórico, não prático. Eu executo o máximo possível a consideração plena e a aceitação plena do outro. Claro que na prática sempre vai dar problema, né? E a resposta que eu dei é exatamente isso. Isso é a minha consciência com os problemas que é tentar exercer uma plenitude de humanidade na humanidade, na existência também. Isso vinculado ao pleno sentido da própria vida, né? A minha resposta para o sentido da vida foi bem simples. Eu não sei se eu mantenho ela, se eu mudo depois, ou se eu já mudei ela de outras versões. Mas com certeza mudei de outras versões. Mas a resposta que eu dei foi... Sobreviver. O sentido da vida é sobreviver. É tão fútil e vazio quanto sobreviver. Se você nasce, se você é um ser vivo, o sentido é inerente a você. Não tem que buscar. Você não vai encontrar. Não adianta você revirar livros e livros, gurus, teóricos, filósofos, ciência, grupos religiosos. Você não vai encontrar o que você já encontrou. É redundante. É viver. É sobreviver, na verdade. Sobreviver não tem, sei lá, melhor ou pior. É você sentindo e existindo e sobrevivendo. Esse é o sentido da vida. Se você é judeu, católico, muçulmano, islâmico, xintoísta, budista, ateu ou cientificista. Se você acredita na teoria da relatividade. Se você acredita na matemática. Se você acredita na cultura humana. Em algum tipo de especialidade da existência humana. Não interessa no que você vai dar. O peso moral, o peso cultural que você vai definir. É totalmente anacrônico. É totalmente secundário. O sentido da vida é a sua vida na sua completude. Não interessa se você é lixeiro. Se você é pedreiro. Se você é médico. Se você é filósofo. Se você é o padre. Ou o guru. Ou o fiel que segue o guru. Se é o cara que adquiriu ali anos e anos de estudo. O acadêmico que estudou 50 anos. Você não engrandece o sentido da vida. Porque ele não tem mais sentido. Ele é totalmente completo no seu nascimento. Na sua sobrevivência. No seu ato de existir. Ato de existir de maneira viva, é claro. É porque você está vivo. Então você não vai ganhar sentido a mais. Não adianta você estudar um curso de faculdade. Dez cursos de faculdade. Não adianta você meditar. Esvaziar a mente. Se tornar iluminado. Não adianta você virar um cientista naturalista. Sei lá, alguém que protege o meu ambiente. Ou alguém que é contrário ao meu ambiente. Não. Você simplesmente já tem o sentido. Não interessa a sua cor. A seu caráter. Não interessa a sua dignidade. Você é um humano. Plenamente humano. Satisfatoriamente humano. Como quer que você seja. O sentido é você. Aceite. Entendeu? É porque não tem mais, não tem menos. Tudo que você faz durante a vida é ornamento. É preenchimento. É um castelo de cartas. É um castelo de cartas. Segundo a minha concepção, claro. Tudo aqui é minha concepção. Esse castelo de cartas é o como você vai efetivar eticamente a vida. A responsabilidade na vida. A responsabilidade do sentido que já está dado na sua vida. Que é o sentido de estar sobrevivendo. Para deixar isso positivo e eticamente denso. Eu falei. Seja gentil e generoso. O máximo que você conseguir. E cultive a vida sua. E de tudo que é vivo. Tudo que é vivo deve ser louvado. Deve ser auxiliado e cultivado. Princípio ético. Só isso. Não interessa se é a bactéria. Se é o vírus. Se é a planta. Se é o animal mamífero. Se é o animal réptil. Se é... Não sei. Tudo que estiver vivo. Se você encontrar, você respeita. Tudo que você respeitar. Você vai utilizar, claro. Porque você consome vida para sobreviver. Mas você respeita. E você respeita a si mesmo como ser vivo. Assim como você respeita tudo que é vivo. Tudo que é Gaia. Tudo que é alma. Tudo que é entidade orgânica. Você vai respeitar. Claro que você também vai tirar da frente entidades orgânicas que te ameaçam. Fragas. Pandemias. Vírus. Predadores. Tudo que ameaçar a sua sobrevivência. Vai ser gerenciado. Gerenciado no sentido de que não negado. Não obliterado. Não aniquilado. Mas ele vai ser gerenciado. Gerenciado. Tá? Isso é propagar a vida em si mesmo e propagar a vida em tudo que está vivo. É ético e é gentil e é moral. Você é totalmente positivo com a vida. Positivo com o desprendimento da sua vida como princípio. Mas você usa a sua vida como combustível. Sem ego no máximo possível. Sem arrogância no máximo possível. Para nutrir tudo que é vivo. Tudo que é vivo. Isso aqui é utópico, tá? Mas tudo que é vivo. Tudo que é instância orgânica. E se você conviver com essa instância orgânica de vida. De maneira respeitosa. Eticamente. Aniquilando a sua arrogância. Seu ego. Seu antropocentrismo. E equilibrando o que você entende por bioma. Porque você respeita a si mesmo e também tudo que é vivo ao redor. E aí faz um bem bolado. Uma troca equivalente ali. E um acordo tácito entre a vida e você. Para você se manter vivo. Porque o sentido da vida é você sobreviver. Até o fim. Você tem que sobreviver. E a sua obrigação é sobreviver até o fim. Não é que eu seja contra o suicídio. Mas. Enquanto você estiver sobrevivendo. Sua vida tem sentido. A partir do momento que você perder a identidade orgânica. Morte. Qualquer motivo que seja a sua morte. Seja uma morte ocidental. Uma morte por doença. Uma morte por assassinato. Você vai perder o sentido da vida. Porque o sentido da vida só funciona enquanto você tá vivo. Quando você é matéria inerte. Quando você volta a sua energia aleatória. Quando você volta a ser cosmos. E devir. Devir. Transformação. Quando você vira. Entropia. Na galáxia. Ou na. Na existência. Tudo faz. Não tem tempo. Não tem espaço. Não tem melhor ou pior. Não tem mais nada. Não quer dizer que não tenha. Porque é vazio. E aliás. É um conceito interessante. O vazio. Ele pode ser preenchido com vazio. E isso é negativo. O nada. É ausência. De forma. Ele não é. Espaço preenchido. Ele é ausência. De espaço. Ele é ausência de tempo. Então você se torna. Com. Como consciência. Como entidade. Essencial. O nada. E não o vazio. Porque o vazio. É como se se preenchesse. Da ausência. Ou algo do gênero. Tá. Tem várias interpretações de vazio. Estou usando aqui. Uma delas possíveis. Mas. É. Então você vira o nada. E o nada. É neutro. O vazio. Não necessariamente. Pode ser também. Mas não necessariamente. Pode ser positivo. Ou negativo. O vazio. Varia. Tá. É. Varia mesmo. Não dá para você positivar o vazio também. Mas de todo modo. Se você está vivo. Se você é uma entidade orgânica. O sentido da vida. É você se manter como entidade orgânica. Acabou. Ah. Mas eu não gosto da vida. Eu quero me matar. Não tem problema nenhum. Se mata. Embora isso seja um problema. Se é falado assim. O suicídio não é crime. O suicídio é apenas um estado de potência efetivado por aquele que é permitido pela natureza cometer o suicídio. Só que a sociedade não acha legal. Mas de todo modo. Vai morrer o significado? Morre. Morre como? Porque não faz mais sentido esse significado numa coisa que não está viva. Porque o conceito vai variar numa coisa que não é mais viva. Então nesse sentido. E entendendo o sentido da vida desse ângulo. Enquanto você estiver vivo. E viver e sobreviver. Não interessa quem você é. Se você é Hitler. Se você é Mussolini. Se você é o Papa. Se você é Jesus. Se você é o Buda. O sentido é o mesmo. Não tem hierarquia. O sentido é o desdobramento da vida. Não importa se você é pedreiro, médico, como eu tinha falado. Não importa se você é um acadêmico de 40 anos de estudo. Ou se você é uma criança de um ano. O sentido é dado plenamente pela natureza. De maneira imediata e completa. Imediata e completa. E aí que está o ponto. Mas na vida existe o consumo. E eu debati isso também no texto que eu escrevi para o John. O consumo é a manutenção da própria sobrevivência. E você vai consumir vida. Como eu disse, respeito a vida. Você sempre está entre aspas. Ou não entre aspas. Mas sempre está em uma relação de troca com ela. Tendo manutenção dela. Protegendo ela. Mas ao mesmo tempo usando ela. E ela te usa também. Porque vida come vida. E você também está vivo. E você também é comido. Por assim dizer. Mas toda vez que você está sobrevivendo. Você está matando alguma coisa. O que é parte da existência. Matando mesmo. Transformando. Transformando. Matando a forma. Matando. A estabilidade. Por assim dizer. Matando a estabilidade. E tornando em outra coisa. Seja coisas orgânicas. Sejam coisas inorgânicas. Está matando a realidade o tempo inteiro. Matando o dogma. Matando a permanência. Por assim dizer. Só que na sociedade. Aqui é no âmbito social. Plenamente social. O assassinato. O assassinato é a competição moral. O assassinato é não um assassinato finalista. É um assassinato onde você é moldado pela cultura, pelas tradições, pelos valores, pelo intelecto. Por tudo. Você é moldado. Você é um resultado do contexto. Por assim dizer. E o resultado do contexto é sim assassinato. Então a ideal seria você se gentil, generoso e proteger a vida e evitar o máximo que você conseguir matar. Matar a diversidade. Não que você vá matar literalmente. Mas matar no sentido de transformar a diversidade. Você aceita a diversidade. Aceita a flexibilidade de identidade. Por assim dizer. A plenitude da identidade alheia é aceita por você. Quanto mais você conseguir não matar o outro. Não transformar o outro. Dogmatizá-lo. Controlá-lo. Competir com ele. Controlar ele. Destruir ele. Guiar ele. Ser o chefe dele. Ou o dono dele. Exercer poder sobre essa alteridade. Sobre essa identidade única. Quanto menos você exercer poder sobre o outro. Mais ético você é. Mais gentil você é. Nesse sentido que eu estou dizendo aqui. Da minha perspectiva de sentido de vida. E nisso você também é mais. Humano. É a plenitude do humano. É quando você alcança a essência da humanidade. Jamais assassine o outro. Assassine no sentido não finalista. Como eu disse também. Tem o sentido finalista. Que é você eliminar completamente a vida do outro. Ou eliminar o caminho. Obliterar um caminho que o outro deseja seguir. E você simplesmente impede isso 100%. Acontece. Se eu não sou assassinado por ninguém. Ninguém vai lá e fala. Isso aqui que você deseja. É proibido. Isso aqui que você quer pensar. É proibido. Isso aqui que você quer sentir. É proibido. Se fizerem isso estão me matando. E estão me matando diariamente o tempo inteiro. Estou sendo assassinado. 7 dias por semana. 24 horas por dia. E eu estou também efetivando atos. Onde eu controlo e assassino os outros. O tempo inteiro. Eu sou um assassino constante. Assassino não finalista. Como eu disse. Mas um assassino de moldar o outro. Segundo a minha imagem. E a minha imagem nada mais é do que um amontoado de peças. De um quebra-cabeça infinito. Que não significa nada. Tá? Minha identidade é vazia. Ou nada. No seu conceito mais amplo. No seu entendimento mais amplo. E quando eu estou então agindo na sociedade. Agindo como identidade. Agindo como ego. Eu estou conquistando e controlando os meus desejos. E matando os outros. Então o ponto é. É inevitável matar. Porque você vai transformar a realidade. E você vai mudar a realidade. Realidade também orgânica. Realidade social. Realidade do indivíduo. Do semelhante. O ponto é. O como você muda essa realidade. O como você interage com essa diversidade. E não. Se você vai ou não mudar ela. Se vai ser uma relação esclarecida. E consensual. Ou se a pessoa vai ser manipulada. E controlada. Tá? Eu estou usando palavras repetidas. Mas a ideia é essa. Se você conseguir. Não utopicamente. Porque não tem como ser utópico. Você vai estar exercendo força. Exercendo vontade. Exercendo transformação. Mas se você conseguir matar pouquinho. Assassinar pouquinho. E devagarzinho. É. Coexistir e cooperar. Ter uma abrangência de decisões. Coletivas. Que visam o bem coletivo. E a transformação e a aceitação é plena. Sim. É uma coexistência. Onde o outro. Na sua diversidade sempre é abraçado. Isso é o supra sumo da humanidade. Isso é o sentido da vida. Exercido na existência. Na sobrevivência. Em última instância. Eticamente falando. Humano. Humano. Esse é um grau. De valor. É um grau de caráter. Isso aqui é um moralismo. Que eu estou falando. Um moralismo. Mas é um ato adequado. Uma vida adequada. Um procedimento adequado de vida. Onde a aceitação da diversidade transforma você em ser humano. E o exercer a sua humanidade com gentileza e com generosidade. E sobrevivendo. Porque você já tenha sentido plenamente em você. Desde que existe como ser orgânico e vida. Isso é o máximo possível que você pode fazer. E como eu disse. Não adianta nada ser guru. Não adianta nada estar vinculado a religião. Não adianta nada estar vinculado a episteme. Conhecimento. Academia. Não adianta nada estar vinculado a dramas. Dramas no sentido positivo. Não no sentido pejorativo. Mas dificuldades. Conflitos psicológicos. Conflitos emocionais. Conflitos existenciais. O sentido não varia. O sentido é imutável. Ele é essencial. Ele é intransformável. É como se fosse a divindade que habita o seu corpo. Então não vai variar. Não importa se você está com crise existencial. Não importa se você está com crise. Ou descobrindo. Tem uma. Quando você tem a. É que tem gente que acredita em alma e tal. É engraçado. Não. É interessante e tal. E pensa que. Teve experiência de quase morte. Uma experiência de quase morte. Um EQM. Esse EQM. Não é melhor ou pior. Do que a vida orgânica. E a vida pós morte. Também. Que é a alma. Vagando. Livremente no universo. Também não é melhor ou pior. É outra circunstância. Onde o sentido. Aí não é mais da vida. Porque a vida já acabou. Mas talvez o sentido da alma. Seja também essencial. Imutável. E fixo. Plenamente fixo. É o que você entende por. Divindade. Tá. E aí. É outros assuntos. É claro. Mas o ponto é. Não tem o que encontrar. Você já tá. Exercendo isso. Na sua existência. Não vai encontrar nada. Não adianta você buscar. E buscar. E buscar. Você já está. Buscando. Porque você já tem. Você tá usando a ferramenta. Que você já tem. Pra buscar algo. Que você já está usando. É como se você olhasse. Cadê meu celular? Cadê meu celular? E tá na tua mão. Entendeu? Aí você olha pra sua mão. Olha. Meu celular. O sentido da vida é a mesma coisa. Cadê o sentido? Cadê o sentido? Você olhar pra sua mão? Tá ali. Entendeu? Não vai encontrar. Porque já tá ali. E essa é a lógica da resposta que eu dei pro John. É muito. Não nihilista. Mas é muito insatisfatório. Porque você pensa. Que porra. Mas é só isso. É. É só isso. Acaba. É só isso. Entendeu? Não vai encontrar nada. Não é só você que tá vivo. É o universo que tá vivo. É tudo que tá vivo. Você tá segmentando vida e não vida também. Que é um modo humano. De definir o que é energia orgânica. E o que é energia inorgânica. Como funciona um DNA. E como funciona um ser vivo. Autorreplicante. E aqueles que não se auto-replicam. Mas também são energia. Que é os outros elementos. E as outras características do universo. De todo modo. Separando ou não separando vida e morte. Uma vez que você tenha o que você entende por corpo. Orgânico. E sobrevivendo. O sentido tá ali. Você não vai encontrar nada. Não interessa se você é o cara que fica a vida inteira. Lendo livros de religião. Executando rituais religiosos. Iluminando-se. Acreditando nas forças vitais. Da sua alma. Acreditando em N coisas. Não. Você não é superior a ninguém. Quem não faz isso. Quem faz isso. É equivalente. Sentido é o mesmo. E completo. Para ambos. E é chato. Por isso que eu disse que é frustrante. É uma resposta extremamente frustrante. Porque ela não dá salvação. Porque a salvação é perda de tempo. É isso. Esse foi o vídeo falando do que é o sentido da vida. Baseado na resposta que eu dei pro John. Maus aí. É simplesmente aporético. Inconclusivo. E insatisfatório. Mas. É isso. Para mim. A minha concepção. A minha leitura de sentido da vida é essa. Não precisa aderir isso. Poder criticar. Elaborar a sua. Falar que você encontrou o sentido na divindade. Falar que você encontrou o sentido no estudo da química. No estudo da existência. Escolhe. Você vai fazer um anacronismo de existência. Um anacronismo de significado. De uma coisa que está dada. Dada. No sentido. Mais plenamente. Sem forma. E sem significado possível. Mesmo sendo um sentido. É sem significado. E é nada. A natureza do sentido é o nada. Não vazio. É o nada. Não é espaço. Não é tempo. É o nada. É indescritível. Tá? É incomensurável. Imutável. Indescritível. E inapreensível. E ao mesmo tempo. Completamente. Preenchimento. Presente. Instante. Todos os conceitos que você quiser usar. Só que sem peso. Sem peso cultural. E é isso. Tá? Perdão aí. É uma divagação. Complexa. Com. Caótica. Mal usar aí. Para qualquer coisa. Perdão mesmo. Mas essa é a minha resposta. Ou. Elaboração. Na verdade. Elaboração. A resposta não chegar. Não é conclusivo. Então. É só uma elaboração. Tá? Então é isso. Desculpa mesmo. Por usar você de. De. Prancha. De. A sua pergunta de prancha. Mas eu. E como eu falei. Não é por você. Essa resposta que eu dei. Me jogou nessa espiral. Que demorou esses 24 minutos. Que eu tô falando aqui. Essa espiral. De. Pensamentos. Tá? É assim que eu faço as coisas. Maus aí. Mas é isso pessoas. Grato pela presença. Grato por quem ouviu até aqui. Desculpa qualquer coisa. Desculpa. Desculpa pela elaboração também. E é isso. Falows aí. Até mais. Falows.